Fala, filhão! As ideias se repetem nas provas. Cadê o like? Vapa agora! Já se inscreve em nosso canal do YouTube. Lembrando, filhão, todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, nós temos um encontro marcado aqui no canal, com lives bombásticas top, top. Bora lá analisar mais uma questão bem bacana hoje com a galera, não é verdade? Da banca Vunesp. É isso aí. Vamos ver se você já acerta essa questão. Vou lê-la com vocês, tá bom? Aí você já me diz aí qual que é a correta. Vunesp, arrepio. Segundo o pensamento do filósofo, não sei das quantas, expresso no penúltimo parágrafo que eu não li do texto, a propensão natural para favorecer os mais próximos. Letra A de amor. Inexiste entre seres humanos. B de bola. Inviabiliza a manutenção da vida. Letra C de casa. É inerente aos seres humanos. D de dado. É uma imperfeição do instinto materno. E a letra E é o que distingue o homem das outras espécies. E aí, o que você acha que é a correta? Eu acho que é A, B, C, etc. Beleza, você pode achar o que você quiser, né? Mas agora eu vou fundamentar o gabarito com a galera aqui. E o título da nossa aula de hoje é que as ideias das bancas se repetem. Então não tem jeito. Você pode correr para todos os locais. Você pode pensar o que você quiser pensar. Mas não tem conversa. As bancas, independentemente de qual seja elas, né? Qual seja ela. Elas têm, assim, a mesma linha de pensamento. Se você perceber, aqui nós estamos de uma questão, diante de uma questão que tem um texto, que, óbvio, eu não li o texto, nem vou ler, porque a maioria dos textos, eles não respondem as perguntas, né? E aqui nós vamos falar que, segundo o pensamento de um filósofo, não sei das quantas e por aí vai, a banca vai e pergunta, expresso no penúltimo parágrafo do texto que eu não li, a propensão natural para favorecer os mais próximos. Ainda que você não saiba o que significa propensão, é verdade? De uma coisa eu sei, isso é uma coisa boa. Por quê? Porque isso, além de ser uma expressão natural, isso também favorece os mais próximos, né? Então, as coisas que favorecem os mais próximos, isso é uma coisa positiva. Então, eu vou marcar a alternativa correta. Percebeu aí? Se nós não temos nenhuma palavra negativa na proposição, que é a pergunta, logo nós vamos marcar a correta. A letra A inexiste entre seres humanos. Você não pode marcar a letra A. Ah, eu acho que isso não existe. Existe. Você não pode fazer prova para desabafar em um concurso público. Todas as vezes que você entrar dentro de sala de aula para marcar a alternativa correta, você não pode entrar com um desabarco no seu coração. Ainda que as pessoas hoje não te ajudam, ainda que as pessoas estejam distantes de você, mas mexeu com o ser humano, isso é uma coisa maravilhosa, não é verdade? Como eu vou favorecer os mais próximos diante de uma situação boa que inexiste? Em hipótese alguma, eu posso marcar a letra A de amor. Analisando a letra B, inviabiliza a manutenção da vida. Como que uma coisa natural para favorecer os mais próximos a arrepio, esta coisa, ela inviabiliza a manutenção da vida? É óbvio que não. É o que eu tenho dito para vocês. As linhas de pensamento, as expressões, as palavras, elas se repetem nas provas. É claro, você não vai aplicar isso em tudo e qualquer tipo de questão, né? Claro, existe aí um percentual, 20, 30, 40%, que dá para você aplicar nas provas. Ainda que você acertasse uma única questão, utilizando esta linha, há muitas pessoas nos dias de hoje que são reprovadas em provas de concursos públicos por causa de um ponto, não é verdade? Então é muito importante que você tenha este pensamento quando você for fazer uma prova de concurso público. Já sei que não é a A nem a B, arrepio, porque eu busco a positiva, a letra C. Vamos lá. É inerente aos seres humanos. Opa, isso é coisa boa, hein? É possível que seja a letra C de casa a correta, porque esta tal de propensão natural para favorecer os mais próximos, tá? É uma coisa inerente aos seres humanos, inerente a mim, a você, está perto de mim, está perto de você. Claro, eu já não posso marcar a letra C. Eu tenho que analisar as outras para ver se tem alguma coisa mais abrangente que a letra C. E é o que eu tenho dito. Essas coisas têm despencado em provas de concursos públicos. Logo, se eu encontrar duas negativas na D e na E, eu já vou vapar na letra C de casa. É uma imperfeição. Não é, não é, é uma imperfeição. Como que uma coisa boa, que favorece os mais próximos, como isso pode ser uma imperfeição. Isso é perfeição, meu filho. Percebeu aí? Olha, pegou a visão sem ler o texto. Eu vou ficar lendo o texto, caçando palavras no texto que realmente não vão responder as perguntas. Não vou. Eu não vou ficar perdendo meu tempo com essas coisas, não, tá bom? Não é a letra D de dado. Vamos lá. Se a letra E for positiva, eu coloco a letra E para brigar com a letra C. Se a letra E for negativa, eu já vapo na letra C. É o que distingue o homem das outras espécies. Não. Porque, sabe por quê? Não. Porque é o seguinte, não é o fato de favorecer os mais próximos é o que vai distinguir o homem das outras espécies. Não. Muitos gatos estão perto dos homens. Cachorros estão perto dos homens. Animais estão perto dos homens, não é verdade? E eles têm uma boa relação. Então, aqui, não vai distinguir. Não é o fato de eu estar perto do ser humano que vai distinguir a minha capacidade de me relacionar por causa com os animais. Porque os animais também estão próximos do homem. Então, a letra E também está negativa. A correta, agora eu vou vapar, é vapar a letra C de casa. Top, top, galerinha. Gostou da aula? Cadê o like? E agora, vapar, já se inscreve em nosso canal do YouTube. Lembrando, todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, nós temos lives bombásticas aqui em nosso canal. E todas as semanas, nós temos vídeos aqui. Para isso, já acione, clica o sininho aí para você ser notificado dos próximos vídeos. Beleza? Muito obrigado, filhão. Um grande abraço. Até a próxima aí. Tchau, tchau.